Juntos seremos mais fortes, pois temos a mesma causa. Uma luta sem descanso, sem desespero nem pausa. Juntos seremos mais fortes, erguendo a mesma bandeira. O olhar no mesmo horizonte, os pés na mesma trincheira. Tem que dar certo e vai dar certo, é só a gente se dar as mãos. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Juntos seremos mais fortes, no lar, na rua e na praça. Juntos seremos mais fortes, maior será nossa união. Juntos seremos mais fortes, no lar. Na rua e na praça, nós somos alma de povo, na inquietação que não possa. Juntos seremos mais fortes, erguendo a mesma bandeira. O olhar no mesmo horizonte, os pés na mesma trincheira. Tem que dar certo e vai dar certo, é só a gente se dar as mãos. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo. Tem que dar certo e vai dar certo. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. Tem que dar certo e vai dar certo, vamos cantar a mesma canção. O pintinho está piando, já descobriu a fofoca, é o coxixo da turminha, dizendo que sua mãezinha é uma galinha chota. Quem do chixo rabo espincha, ele se corta o rabo em torta, quem do chixo rabo espincha, ele se corta o rabo em torta. Por respeito, minha gente, é algo lindo demais, não se tira o direito nem sequer dos animais. O burrinho está orneando, reclama e não aceita, o coxixo da turminha, dizendo que sua mãezinha é uma burra perfeita. Quem do chixo rabo espincha, ele se corta o rabo em torta. Quem do chixo rabo espincha, ele se corta o rabo em torta. Quem do chixo rabo espincha, ele se corta o rabo em torta. Quem foi Galdério criado Alô Bruto, quebrou o cucuruto Na estrada da vida Sofreu o rigor dos invernos do pago Ao sentir o afago da China querida Sentiu-se maniado e ao surgir dos filhos Buscou novos trilhos pro seu caminhar Construiu um rancho pra abrigar os seus E na paz de Deus hoje vive a cantar Me sinto tão bem morando em Belém Na doce harmonia que a brisa me traz Sentindo o carinho fiel deste povo Meu Belém novo recanto de paz Me sinto tão bem morando em Belém Na doce harmonia que a brisa me traz Sentindo o carinho fiel deste povo Meu Belém novo recanto de paz Quem só dormia em catre de pelego Buscou o sossego ao lado da China E uma querência escolheu a dedo Pra criar o piazeiro como a vida ensina Hoje o galvério de tantas jornadas Tragueando pitadas de paz em seu lar É um índio caseiro É um índio caseiro feliz satisfeito Que a brisa me traz Sentindo o carinho fiel deste povo Meu Belém novo recanto de paz Me sinto tão bem morando em Belém Na doce harmonia que a brisa me traz Sentindo o carinho fiel deste povo Meu Belém novo recanto de paz Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Nosso encontro foi tão lindo naquele fim de semana Durante a Califórnia nos pagos de Uruguaiana Você prometeu que vinha me visitar em seguida Fiquei sonhando que meras Tomei uma arte de espera mais longo da minha vida Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Pensei que seu coração também tivesse sentido O mesmo amor que arrebata e rege os meus sentidos Um gaúcho que se preza Não haja assim desse jeito Espero que se arrependa Pois afinal uma prenda merece bem mais respeito Mas por que, por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Mas por que, por que, por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho esperando por você Mas por que, por que, por que não veio me ver Passei um mês inteirinho... Agora o que é que eu faço? Agora como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico Agora o que é que eu faço? Agora como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico O meu pinico era de estimação Tinha por ele muito cuidado e carinho Por ter sido o presente mais bonito Que ganhei de Natal do meu padrinho Ainda hoje eu recordo muito bem Das palavras que falou minha madrinha Esse pinico é pra ti, meu afilhado Nunca mais fazer xixi na caminha Agora o que é que eu faço? Agora é como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico Agora o que é que eu faço? Agora é como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico Agora o que é que eu faço? Agora é como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico Agora o que é que eu faço? Agora é como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico Eu que gostava tanto daquele pinico Colorido, com alcinha, bonitinho Me orgulhava quando alguém me dizia Parece um rei sentado no troninho Sempre fui o xodó da minha madrinha E agora com que cara que eu fico? Quando encontrar novamente meus padrinhos Pra dizer que roubaram o meu pinico Agora o que é que eu faço? Agora é como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Pobô o meu pinico Agora o que é que eu faço? Agora é como é que eu fico? Um lado é um chuchileto Roubou o meu penico Agora o que que eu faço? Agora como é que eu fico? Uma dança de silêncio Roubou o meu penico Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Agressiva, possessiva Dentro de um amor sincero É dengosa, carinhosa Faz com o que mais eu lhe quero Num fascínio, num domínio De ternura e beleza Exige, me corrige Atinge minha fraqueza Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Oh, gracinha Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Faz comigo o que faz Se alarma Me desarma De qualquer explicação Desafia Não confia No meu que é seu coração Me projeta Me injeta Inspiração e confiança Me incendeia Me papeia Faz eu me sentir Criança Oh, gracinha Oh, gracinha Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que lhe amo Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Oh, gracinha Você é demais Você é demais Sabendo que lhe amo Faz comigo o que faz Oh, gracinha Você é demais Sabendo que lhe amo Eu tenho um touro Filho da vaquinha preta Desse terneiro Que lhe é forte Por xixudo Ele é dotado De uma guampa só De maneiras Que lhe é só Meio guampudo Foi batizado Por nome de carampola E o carampola Deu batuta Na patata Não tem cerca Que ataque o danado Quando ele está Afim de namorar Uma vaca Meu touro carampola Meu touro carampola É um sucesso Por ter uma guampa só Você destaca De todos os outros Chifrudo Por ser só Meio guampudo Das facas É o xotó A vizinhança Já anda Me reclamando Que o carampola Não deixa As vacas Em paz Pula cerca Até mesmo De cangalha Eu reconheço Que lhe é Fominha Até mais Tô preocupado Que de tanto Pula cerca O carampola Ainda me faça Um vexame De carampola Passe a se chamar Caramba E deixe o resto Enroscado No arame Meu touro carampola Meu touro carampola É um sucesso É um sucesso Por ter uma guampa só Você destaca De todos os outros Chifrudo Por ser só Meio guampudo Das vacas É o xotó O carampola Sempre foi Um touro forte Pois se criou Tô mamando Em cinco tetas Apesar De ter Uma guampa só É charmoso Vigoroso E fumeta Tô preocupado Que de tanto Pula cerca O carampola Ainda me faça Um vexame De carampola Passe a se chamar Caramba E deixe o resto Enroscado No arame Meu touro carampola Meu touro carampola É um sucesso Por ter uma guampa só Você destaca De todos os outros Chifrudo Por ser só Meio guampudo Das vacas É o xotó Meu touro carampola Meu touro carampola É um sucesso Por ter uma guampa só Você destaca De todos os outros Chifrudo Por ser só Meio guampudo Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Lá no lugar Onde eu moro É uma coisa maluca Existe tudo Que é tipo Ter inseto Que cutuca Pernelongo Percevejo Parimpondo E mutuca Quanto a gente Nem espera Já leva um feron Na nuca Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Eu estava sentado Em frente a minha paiuca Proceando descansado Com o meu compadre Chuca Entre um chimarão E outro Uma fadia Tucuca De repente Aude Levei um feron Na nuca Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincón Tucutuco Se eu não mudar de lá Ainda vou ficar maluco Estou morando lá no rincão Tucu Tucu Eu não mutarei Lá na colônia a diversão da moçada É um futebol diferente dos jogos da capital Temos um time feito a facom e machado Chuteira 45 é uma coisa normal Tem um campinho chamado rei do cacete Se houver tiro e foquete te assusta Cusco dormindo Feratura, guerra, tiro, topa tudo Quando é dia de torneio o repoliço é muito lindo Torce, retorce, a torcida vai gritando Se houver taquita lá, quita as canelas se encontrando Rola a cerveja, rola a pola nas rosetas E rola a paula pelas tantas quando a coisa fica preta E a partida segue aos trancos e empurões Gemidos palavrões e a torcida reclamando Lá numa sombra uma pantinha tocando Quem não gosta do esporte fica em volta escutando E as coleiras de cerdo e de coaxo vira Uma areia de pescar amarada nas estacas O campo é cheio, tem buraco e cupim Só vence um jogo assim o que comeu mais patata Torce, retorce, a torcida vai gritando Se houver taquita lá, quita as canelas se encontrando Rola a cerveja, rola a pola nas rosetas E rola a pola pelas tantas quando a coisa fica preta De vez em quando um alemão do pé torto Chuta a pola lá pro mato que por lá fica perdida Tem vez que um touro do potreiro do vizinho Vem para o meio do campo fica de juiz na partida Quando tem priga voa copo e carafa Foice, machado, catanha e as mulher brigam de vara É turumpamba de soco, pala e grito Tá aí que fica bonito, só o jogo é que não para Torce, retorce, a torcida vai gritando Se houver taquita lá, quita as canelas se encontrando Rola a cerveja, rola a pola nas rosetas E rola a pola pelas tantas quando a coisa fica preta Nesse entreveiro te chute pra todo lado Tá um polo dentro da área, todo mundo tá chutando E o coleiro nessa hora se atrapalha Pega uma torta de vaca que já vem se desmanchando Daí o juízo uma vez tal fim da partida É hora de tirar leite, já está escurecendo Uns dois ou três ficam ali desmaiados Quatro, cinco, testroncado, mais uma dúzia xemendo Torce, retorce, a torcida vai gritando Se houver taquita lá, quita as canelas se encontrando Rola a cerveja, rola a pola nas rosetas E rola a paula pelas tantas quando a coisa fica preta Há um ditado brasileiro desde os velhos carnavais E o cordão dos puxa-saco cada vez aumenta mais Eu então de curioso me interessei pelo papo E cheguei a conclusão E o povo tem razão Pois hoje nosso montão tá cheio de puxa-saco Na firma que eu trabalhava me chamavam de puxão Porque eu vivia grudado no caçaco do patrão Meus colegas de serviço não gostavam do meu papo Um dia se revoltaram, umas pedras me chocaram E todos juntos gritaram Mas que baita puxa-saco Quando eu fiquei sem dinheiro Numa miséria danada Os amigos se afastaram Fiquei sozinho na estrada Não apareceu ninguém Pra me tirar do buraco Mas Deus não me esqueceu Muita sorte ele meteu E de novo apareceu A turma dos puxa-saco Quando eu gravei o meu disco Muitos vieram me falar Parabéns Bruno Neyra Teu disco vai estourar Eu então muito pateta Confiei naquele papo Mas vou lhe contar seu homem E prechutei quem meu nome E quase mori de fome Por causa dos puxa-saco Eu tenho puxado muito E também sido puxado Com esse tal de puxa-puxa Já estou acostumado Meu disco está rotando Tem gente que achou fraco Mas nem vou me preocupar Sei que alguém vai gostar E até vai querer comprar Só pra me puxar o saco Opa, opa Parece que vai me dar um troço Uma vez ali Meteu um troço dormindo Com tanta coisa eu sonhava Que troço tão esquisito Eu dormia, me acordava Eu tava pulo na cama O troço me apavorava Eu gemia e tava grito Era um troço que metava Vai metar um troço Tá metando um troço Tá metando um troço Vai metar um troço Tá metando um troço Ai, vai metar um troço Tá metando um troço Tá metando um troço Uma vez ali O troço quase me mata Dói a carne, dói os ósseos A pele fica irritada Por todo o corpo Por todo o corpo me coço Quero me livrar pra sempre Deste troço Mas não posso Estou sentindo que agora Periga me dá outro troço Vai metar um troço Tá metando um troço Tá metando um troço Vai metar um troço Vai metar um troço Tá metando um troço Tá metando um troço Ai, vai metar um troço Que coisa esquisita Que troço tão complicado Um troço assim não se explica Pra quem não conhece o troço Eu quero dar uma dica Quanto mais o troço Quanto mais o troço vem Mais o troço me complica Esse troço não me larga Vai e volta Vem e fica Vai metar um troço Tá metando um troço Tá metando um troço Vai metar um troço Tá metando um troço Vai metar um troço Vai metar um troço Tá metando um troço Uma vez ali Tem gente que tá rissada Do troço que tá na gente É porque nunca tiveram Um troço assim de repente Fiz promessa e saravá E o troço vem diferente Eu dou as costas pro troço E o troço vem pela frente Vai metar um troço Tá metando um troço Tá metando um troço Vai metar um troço Tá metando um troço Vai metar um troço Troço uma vez ali Ai vai metar um troço Agora sim Tá metando de novo De novo Agora vai metar um troço Uma vez ali Ah que coisa mais incrível Tá metando um troço Vai metar Outro troço Tá metando um troço De novo Que troço tanado Vai embora troço O pobre que é azarado Às vezes perde a linha Sempre aparece um assar Pra tirar suas coisinhas Mora o calo no terreiro Não sarampo na filinha O gato come os pintos O campar come as calinhas A patroa vai embora E a casa fica sozinha O pobre que é azarado É com tristeza que eu falo Compra um sapato novo Aperta em cima do calo Vai tirar cipó no mato Sem rosca leva um piá-lo Toma um pori no polixo De noite dorme no valo Vai fazer uma chineteada Leva um tombo do cavalo O pobre que é azarado Ele mora pouco a pouco Compra uma dúzia de ovo Vai fritar, tá tudo choco Vai no arma sem comprar Sai, esquece do troco Volta lá pra reclamar Termina levando um soco Primeira rua que tobra Tá uma topada num toco Lá se foi a unha do tetão E como dói O pobre que é azarado Sempre tem esta novela A chave tranca na porta Tem que pular a janela Frasca a camisa nas costas Pura a calça na canela Inventa de comer peixe Tranca uma espinha na cuela Encontra a sogra na rua Leva uma chincada dela O pobre que é azarado Sempre tem esse castigo Pobre azarado sou eu Isto aconteceu comigo